Tanta coisa pra viver Quando o tempo correr E esse inverno acabar A primavera anuncia O amor que veio pra ficar Quando o verão chegar E o segundo sol nascer Vai ser amor pra todo lado E do meu lado só você Quando o verão chegar A gente vai se derreter Vai ser amor pra todo lado E do meu lado só você Peço pro tempo correr E esse inverno acabar A primavera anuncia O amor que veio pra ficar Vai ser solar E o mundo vai parar Pra ver nosso amor viralizar Quando o verão chegar E o segundo sol nascer Vai ser amor pra todo lado E do meu lado só você Quando o verão chegar A gente vai se derreter Vai ser amor pra todo lado E do meu lado só você Quando o verão chegar Quando o verão chegar Vai ser amor pra todo lado E do meu lado só você Vai ser amor pra todo lado E do meu lado só você Vão chegar Vão chegar A gente vai precisar Vão chegar